Fala pessoal, Augusto falando, sejam bem-vindos ao canal. Nesse vídeo eu vou falar dessa mesa aqui, a VS2 Pro G4, que também é uma interface de áudio. Eu já fiz uma sequência de vídeos sobre esse produto, ela pode ser conectada em um computador com Windows 10, pode ser conectada também em um computador Mac, que é o exemplo que eu vou mostrar nessa videoaula, eu vou gravar minha voz e monitorar o áudio de um projeto de VS no Mac, e ela também serve para ser conectada em um smartphone iOS ou Android. Então para quem quer fazer uma live no Instagram, está aí um excelente equipamento com excelente custo-benefício. Lembrando que essa mesa aqui será sorteada nesse canal no mês de agosto de 2022, para todos que fazem parte do Seja Membro. Então se você ainda não participa, clica no botão aqui embaixo, escrito Seja Membro, você vai assistir um vídeo na qual eu explico os benefícios de fazer parte do Seja Membro desse canal. Entre esses benefícios está o sorteio dessa mesa aqui. E se você se interessar e quiser comprar, tem um outro link aqui embaixo que vai te direcionar para o site da Amazon, onde você vai perceber que essa mesa está com excelente custo-benefício. Como eu já falei bastante desse produto, eu vou passar rapidamente mostrando na prática como utilizá-la. Estou aqui com o Mac ligado, o Reaper já está aqui aberto também, e o que a gente vai fazer é o seguinte. Esse cabo aqui vem nela, que é o cabo USB. Ele já está conectado na porta USB do meu Mac, que está aqui embaixo, que vocês não conseguem visualizar. Essa outra ponta, eu vou conectar aqui atrás da mesinha. Mesinha ligou. E aqui, não sei se vocês vão conseguir visualizar, tem uma chavezinha escrito DC-PC. Significa o quê? Quando está na opção de DC, a gente está apenas gerando energia através desse cabo, seja ligado na fonte bivolt que vem com a mesa, ou ligado na porta USB do seu computador. Se você quiser também transferir a informação de áudio através desse mesmo cabo para o seu computador, aí você vai clicar aqui, na opção PC, e vai acender esse ledzinho aqui escrito USB OTG. Agora significa que a mesa, além de receber energia por esse cabo, também está enviando e recebendo áudio pelo mesmo cabo. Então já está conectado. Agora a gente vai aqui para dentro do Mac. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte, vamos aqui em Finder, seleciona aqui no menu superior em Ir, Utilitários, e aqui vocês vão dar um duplo clique nessa opção aqui, Configuração de Áudio e MIDI. Vai habilitar essa janela. Perceba o seguinte, eu tenho aqui o drive da Avid 003, que é a interface que está conectada nesse computador, nesse Mac, e habilitou essa opção aqui, USB Audio Device. Se não aparecer aí para vocês, o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui na chavezinha, vão mudar para DC, vai sumir, Vai conectar aqui novamente, voltar para PC, e automaticamente tem que aparecer essa porta USB Audio Device. Duas entradas e duas saídas. Ou seja, é plug and play. Você não precisa instalar drive nenhum, seja no Mac, seja no Windows. É só plugar e automaticamente já é reconhecido. Os meus monitores já estão plugados aqui na saída máxima da mesa, a mesa tem três canais de entrada. Um, eu já pluguei esse microfone, que eu vou utilizar para fazer a gravação da minha voz. O outro canal está livre. E o terceiro canal tem um detalhe muito importante. Ele tanto serve para receber o sinal de um instrumento estéreo ou mono, através das conexões P10 aqui, como ele também recebe o áudio do seu smartphone ou do seu computador, desde que a mesa esteja conectada nesses equipamentos. Tem uma chavezinha aqui, um botão, que pressionado ele está na opção USB. Então, esse canal passa a monitorar o áudio do computador ou do smartphone. Está desapertado, ele passa a receber o áudio do instrumento que você plugar nos conectores P10. Então, eu vou deixar aqui na opção USB, porque a gente vai fazer a monitoração também. Agora, que eu já habilitei aqui a porta USB, eu vou mostrar para vocês, além de gravar minha voz, como fazer a monitoração do VS em estéreo mais o clique. Porém, essa mesa só tem duas saídas. E para monitorar o VS no seu show em estéreo mais o clique, você precisa de três saídas ou mais. O que a gente vai fazer? A gente vai criar um dispositivo agregado, na qual eu vou utilizar as entradas e saídas dessa mesa, mais a saída de fone do meu Mac. Exatamente para tirar o clique diretamente pela saída de fone. Como eu faço isso? Eu venho aqui no mais, selecionar criar dispositivo agregado. E aqui no dispositivo agregado, eu vou selecionar USB Audio Device, que é a conexão dessa mesa aqui, e a saída de linha de fone, que é essa daqui, a saída de linha integrada, que é a saída de fone do Mac. Seleciona aqui. Ou seja, eu estou agregando várias conexões de entrada e saída que eu tenho disponíveis aqui. Se eu quisesse, eu poderia agregar também a da interface Avid 003, que eu tenho conectada. Porém, eu vou deixar dessa maneira aqui. Feito isso, podemos fechar. Vamos começar a gravar. Estou com o Reaper. Primeira coisa que vocês vão fazer é vir aqui em cima, clicar nessa opção, Audio Device Settings. Em Device, vocês vão selecionar em Audio Device exatamente o dispositivo agregado que vocês criaram, que é esse daqui. Aplica, dá um OK. Duplo clique para insertar uma nova track. Vou armar a gravação dessa track. Clica aqui em Input. É um microfone, vou gravar em Mono. Então, vem aqui em Input Mono. E eu tenho as duas opções da mesa. As duas entradas da mesa, que na verdade, são as saídas Master da mesa, a LR, que passa-se as entradas no software de gravação. Vou deixar aqui na opção esquerda mesmo. Vou abrir o volume Master da mesa. Vou abrir o volume do canal, que vai direcionar para a saída Master, que vai chegar lá no software de gravação. Então, vamos começar a gravar. Comecei a gravar. Não está ainda chegando minha voz. Vou abrir aqui e vou começar a gravar. Alô, som, testando voz, gravando a minha voz conectada na mesa VS2 Pro G4, ligada no computador Mac. Fechei, posso parar, pausar a gravação, desarmar a track e está aqui o áudio gravado. Para a gente monitorar, o que a gente vai fazer? A gente vai agora abrir o canal 3, estando ele com o botão pressionado para o USB. Basta dar o play e a gente vai ouvir. Alô, som, testando voz, gravando a minha voz conectada na mesa VS2 Pro G4, ligada no computador Mac. Perceberam que o áudio vem super limpo, gravação perfeita, sem dificuldade nenhuma, sem mistério nenhum, sem passar por pré. O ganho é excelente. O próprio pré da mesa já funciona perfeitamente. Agora, para finalizar, vamos aqui para esse outro projeto, que é o projeto de VS, que eu separei para vocês. O que vocês vão fazer aqui? Eu quero receber o áudio da parte instrumental do VS pela mesa, para poder abrir e mandar para a mesa principal lá do show, onde eu estiver me apresentando. Então, eu vou vir aqui no VS, na pista do VS, a parte instrumental que está em estéreo, vou clicar aqui em roteamento, adicionar uma nova saída de hardware, e vou selecionar as saídas USB Audio Device, que é exatamente da mesa de som, que nesse caso é a entrada, porque vem pela entrada 3 da mesa, que é em estéreo para enviar para o master da mesa. Então, selecionou. Ao dar o play, repare só. O som está tocando, basta eu abrir o volume aqui. Reparem só. Só que eu quero enviar agora o click. O click eu não posso mandar aqui para a mesa, porque senão vai chegar junto com o VS. Eu tenho que mandar para a saída de fone do meu Mac, que já tem um cabo P2 conectado nela, ligado em uma outra mesa que eu tenho aqui, que vocês não estão visualizando, que está recebendo o sinal dessa mesa e da saída de fone do meu Mac. Vem aqui em roteamento, selecionou na saída hardware de áudio, né? Vou selecionar as saídas 3 e 4, que são a saída de fone do meu Mac. Agora, ao dar o play e abrir o volume aqui dessa mesa, eu vou receber o click. Um, dois, um, dois, três, quatro. E para receber a parte instrumental, é só abrir o volume aqui. Um, dois, um, dois, três, quatro. É assim que funciona. Você vai utilizar dessa maneira, vai enviar os sinais para a mesa lá do evento que você estiver se apresentando e não tem dificuldade nenhuma. É isso, pessoal. Se você quiser adquirir esse produto, o link está aqui embaixo. Se quiser participar do Seja Membro desse canal e participar do sorteio dessa mesa, clica no botão de Seja Membro. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau!